Música Estamos aqui no stand da LG na CES 2014, a empresa foi uma das que trouxe as maiores novidades na área de smartphones, eles apresentaram o novo sistema WebOS. Estou aqui com o Demian, que vai me ajudar a mostrar para vocês um pouco da interface, ainda não estou podendo mexer nela, o pessoal ainda está aqui em desenvolvimento, então eu vou precisar da ajuda dele para mexer nos principais recursos desse novo sistema de SmartVis, que tem como principal foco uma interface mais simples e um visual mais amigável, já que é um dos grandes defeitos que a gente vê hoje nas SmartVis. Música A interface principal do WebOS é baseada no menu iniciar, é aqui que começa toda a interação com o sistema, você tem uma lista inicial de apps que você define e o único fixo é o Today, todos os outros você pode definir. Can we go to the past? Aqui à esquerda você tem os aplicativos que você usou recentemente, os shows que você acabou de ver, é meio que o multitasking dele também, você vê que tem o Web Browser, então você pode acessar os conteúdos que você acabou de acessar, você pode ver o que ainda está aberto dos aplicativos. Can you go back to the home screen? Do lado direito você vai ter o que eles chamam de, é onde você tem a lista completa de aplicativos. Can you go to the right? Thank you. Então aqui você tem toda a lista de apps, e o WebOS trata todas as conexões como apps, então você vê que o HDMI ali aparece como se fosse um app, e aí você vai agregar novos aplicativos, vocês podem ver que o visual dele é bem simples, parece bem intuitivo, e ele é operado todo com controle aqui, com movimentos, você pode aí mudar a ordem, esses aplicativos que estão aí podem inclusive ser levados lá para a home screen, se há algum que você usa mais. Can we search for some content now? Some show? Então a LG Store é onde você vai buscar os shows e conteúdos no WebOS. Então você vê, ele não abre o Netflix ou o Hulu, ele abre os shows, e quando você escolhe um deles, aí é que você vai decidir em que serviço você vai pegar. Can you open Breaking Bad? I think it's at the top. Yeah, that one. Então, por exemplo, se você quer assistir Breaking Bad, você pega o show, e é aí que o sistema vai te mostrar aqui algumas informações e tal, e se você quiser assistir ele, e aí que o sistema vai passar a te mostrar quais são as plataformas que têm esse conteúdo disponível. Ou seja, você não procura, não tem que abrir o Netflix e procurar o que tem no Netflix, você procura o conteúdo e o WebOS vai lá e te mostra quais são as plataformas que têm suporte. Ou seja, me parece muito mais intuitivo. Can you go back to the home screen again? And you can show us today the... E outra coisa, ele... O WebOS tem uma função bem interessante, que é pra, assim, a pessoa mais preguiçosa. O Today funciona como uma espécie de sugestões. Com o tempo o sistema vai aprendendo aí quais são os shows, os aplicativos que você mais usa, filmes e etc. Então esse botão já vai aqui e te dá várias sugestões de o que você assistir. Ou seja, é só sentar na TV, ligar o sistema e clicar no Today, que ele já vai te entregar aí algumas sugestões. Ou seja, é um sistema muito intuitivo, pelo que eu estou vendo aqui. Quem sabe, enfim, uma empresa conseguiu fazer algo mais prático para o uso. Algumas das funções ainda não estão aqui. Então, por exemplo, vamos ter o que eles chamam de Live Menu, que é onde você tem funções adicionais durante o show. Então você está assistindo um programa, você consegue fazer buscas, você consegue fazer coisas relacionadas ao conteúdo na sua tela. Esse é o WebOS, aqui no stand da LG, o novo sistema operacional de Smart TVs. Galera, continue de olho na Adrenaline, que em breve nós devemos ter mais novidades direto de Las Vegas. Um abraço!